Vamos falar de futebol. O Botafogo está em preparação para o quadrangular de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje à tarde foram iniciados os treinos, já de olho no Remo, que é o primeiro adversário da próxima fase. O treinador Evaristo Pisa falou das boas impressões do sistema defensivo do time e fez uma breve análise sobre o grupo do quadrangular. Fiz um bom jogo. Chegou para isso mesmo, para potencializar o nosso grupo, como os outros que foram contratados. Só que a gente tem que entender bem o momento. Um jogo muito seguro e equilibrado. Os oito adversários que passaram têm seus méritos, suas qualidades e é um novo campeonato. Todo mundo zerado. A diferença, talvez, nossa para o Remo, 15 pontos, 41 contra 26. O que muda nesse momento onde zera tudo, né? Talvez a nossa regularidade dentro da competição, nossa campanha sólida de equilíbrio. Isso é importante. Isso é importante.